E como se lembra tão bem desse soldado? É que... Eu tinha motivos pessoais pra prestar atenção naquela pessoa. Porque... Ela era devota ao Sr. Zeke. Gabi, Falco... O que estão fazendo aqui? Como assim? Como assim, Sr. Zeke? O Sr. tá vivo? Então por que se deixou ser capturado? Quem são esses pirralhos? Eles mataram o Lobov. E usaram o DMT dele pra embarcar. Essa baixinha aqui atirou na Sasha. E eu acho que ela não vai sobreviver. Agora é com você, Onyankopom. Entendi, Gorrhage. Então... As coisas saíram conforme estava planejado? Zeke e Eger. Bom, a maior parte saiu sim. Tirando alguns erros de cálculo. Sr. Zeke? E as suas crianças aí? Ejo, Chekau. Ejo, Chekau. Tchau, tchau.